Eu gostaria que o ministro nos explicasse como serão distribuídas as 75 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, como os candidatos podem buscar informações e também adquirir uma dessas bolsas, ministro. Carlos, são elegíveis, ou seja, os alunos, não é qualquer estudante que tem direito a esse programa. Todos os alunos têm direito ao programa da CAPES e do CNPq, que continua existindo. Agora, neste programa, são as áreas de Ciências Básicas, áreas Tecnológicas e as áreas de Engenharia. São 20 áreas que estão lá pré-definidas. As vagas, além do que nós queremos colocar 75 mil alunos, é importante que a gente consiga colocar nas melhores universidades. É esse o trabalho que está sendo feito. Nós vamos saber, para o ano que vem, quantas vagas nós temos entre as 50 melhores universidades de cada uma das áreas que foram eleitas. Nós queremos mandar os melhores alunos do Brasil nas melhores universidades. E, para o ano que vem, vai ser o edital público, convocado nacionalmente, dizendo quais são as vagas que têm e os alunos que podem participar, que são os que receberam mais de 600 pontos no Enem, que ganharam medalha nas Olimpíadas, medalha de ouro na Olimpíada de Matemática e de Ciências, e os alunos que estão nos programas de iniciação científica. Eles vão poder participar e vão disputar. Vai ter um processo de seleção específico. Neste ano, que nós estamos iniciando o programa, neste segundo semestre, o processo de seleção está sendo feito no âmbito das universidades. Todas as universidades que tinham o programa de iniciação científica receberam uma cota para selecionar os seus alunos. E o MEC abriu um edital, teve em torno de 4 mil alunos que se inscreveram, interessados nas bolsas, e que vão ser selecionados em função desses critérios que nós tivemos. E qualquer um pode entrar no portal da CAP, do CNPq, e ali vai ter todas as informações. Só no nosso portal do CNPq, nós já tivemos mais de 5 milhões de alunos que foram lá analisar para verificar. Portanto, há um grande interesse nesse programa. E para o ano que vem, nós vamos dar um grande salto no projeto. Nós estamos fechando um acordo grande com os Estados Unidos, e principalmente com França, Alemanha e Inglaterra. E a presidenta Dilma está exigindo também do Itamaraty envolvimento total nesse programa, para a gente montar uma estrutura de apoio aos nossos brasileiros que vão para o exterior, porque é uma coisa muito grande e inédita. Então, nós vamos pagar a bolsa, nós vamos pagar a passagem, nós vamos dar um seguro de saúde para todos esses alunos, e vamos ter uma estrutura de acompanhamento e apoio nos Estados, para os países que eles forem. E, inclusive, nós estamos estudando, porque nós estamos verificando que tem muitos alunos pobres que tiraram mais de 600 pontos no Enem, portanto, são estudiosos, mas não têm o domínio da língua porque nunca tiveram oportunidade. E já mostraram que são inteligentes, preparados, que têm interesse de crescer na vida. Então, o programa e algumas universidades exigem o domínio da língua. Então, nós vamos abrir também uma nova modalidade o ano que vem, que um semestre ele vai ficar estudando línguas antes de começar o curso propriamente dito, para a gente poder garantir o critério de mérito e permitir que os mais pobres tenham direito a essa oportunidade fantástica, que é poder estudar nas melhores universidades do mundo.